Aliás, Marisa, muita gente não sabe, mas eu tenho aqui a missão de revelar para o Brasil coisas sobre você. Você foi a primeira apresentadora do BBB, as pessoas já se esqueceram, estou aqui para lembrar. Graças a Deus! Olha, eu pude experimentar o fracasso. Sério, Marciela, por que você foi eliminada? Porque a Globo obrigou... Ai, isso é maravilhoso. Hoje eu tenho orgulho. Eu acho que a Indemol tem lá no arquivo secreto, a apresentadora eliminada antes do primeiro concorrente. Deve ter umas duas, três do planeta. Hoje eu tenho orgulho, fui eliminada antes do primeiro concorrente. A Globo insistiu, o que eu tinha que fazer? Eu não queria fazer. E o que é pior, eles queriam dupla. Eu falava, gente, dupla é perigoso, dupla é tongerri, dupla é gordo e magro. Então me ponho com o Pedro Cardoso, que estávamos na época trabalhando bastante. Então me ponho com o Zeca Camargo, que pelo menos é um jornalista mais... O Bial, o que é que vai acontecer, minha gente? Eu vou reforçar a formalidade dele e ele vai reforçar a minha informalidade. Dupla é barra pesada de montar. É difícil encaixar. Num programa novo, ao vivo. Ao vivo. E desgalá, galá, galá. Daí eles insistiram, insistiram, me oferam. E eu fui picada pelo bichinho do apresentador. Claro. Eu cheguei e falei assim, em seis meses eles ganham quanto? Porque o apresentador é sempre muito mais que o ator. Por mais que você esteja bem. Aí, picou, né? Não é só os participantes do Big Brother que são picados pela vaidade de apresentadores também. Só que eu tinha vontade de ir de noite lá e soltar eles. Entendeu? Tipo, sai, gente, podem fugir, corra como vento. Entendeu? Eu tenho essa aflição. Eu tinha muita aflição, parecia um monte de bicho em cativeiro ali. E eu achei, a minha proposta de apresentação do Big Brother seria como? Olá, vagabundos! Pessoal que não arranjou outro jeito de ganhar um troco. Como é que estão? Ficou o dia inteiro com a bunda pra cima. E você acha que a gente pensa que você não tá tentando? Ganhar o Brasil com esse rabo maravilhoso que Deus te deu. Eu achei que era por aí. Falar a verdade. Aí chegou heróis. E aí eu troquei o nome. É o tal que eu digo que eu tenho a mediunidade suficiente só pra dar o fora. É um tipo de mediunidade específico. Você trocou o nome do programa. Não, bicho. O primeiro paredão. O primeiro líder. Você falou o quê? O primeiro cara que ia indicar o primeiro e cara pro paredão. Que tava tudo na cara porque o grupo todo se uniu e ficou um cara pra fora. O cara que ficou pra fora chamava Caetano. O cara que ia indicar era aquele francês chamado Sérgio. Só que o Sérgio tinha um cabelão gigante, tinha uma cara de hippie. E o Caetano tinha uma puta cara de playboy. E eu sabia o que ele ia dizer. E aí ao vivo, e o Boninho no meu ouvido. Marisa? Ao vivo! Olha pra direita. Não, esquerda. Tava tudo tateando, tudo novo. E eu troquei o nome. Eu falei, por favor. Eu tinha a pressa ele, Marisa. E eu tinha que dizer, por favor, Sérgio, diga quem você vai indicar pro paredão. Aí eu falei, por favor, Caetano, diga quem você vai indicar pro paredão. Ele, você já disse por mim. Você trocou. Eu sou o Sérgio, tá, Marisa? É exatamente isso. No momento que eu cometi esse erro, pareceu o quê? Que é cartas marcadas. Tá tudo marcado. Foi um erro crucial. Nisso, aquele baiano mais mal encarado, do fundo, já mandou um, cala a boca, Magda. Aí acabou.